A figura ABCD é um retângulo e EF é paralelo a AB, ó. O segmento EF é paralelo a AB, tá? Então, aí a medida de DA, de DAC, é a metade de BAC. Determine em graus o valor de A menos B. Olha só, se ABCD é um retângulo, né, pessoal? Então, é porque AB é paralelo a CD. Se EF é paralelo a AB, ele também é paralelo a CD. E o que ele está dizendo mais? Ele está dizendo, ó, que o ângulo DAC, ó, quem é o ângulo DAC, ó? D-A-C, é esse ângulo aqui, ó. O DAC, eu vou colocar aqui de vermelho, ó. O DAC é esse ângulo aqui, ó. Ele está dizendo que esse ângulozinho aqui, ó, que é o DAC, ele é a metade do BAC, ó. B-A-C. Então, eu vou colocar de outra cor aqui o BAC, tá ali, de azulzinho, tá? Tá? Então, o BAC é esse azulzinho aqui, ó, que eu vou colocar pra vocês, tá? Então, ele está dizendo que o vermelho aqui, ó, que eu pintei, o ângulo que eu pintei de vermelho, ele é a metade do ângulo azul. Então, vamos supor que o ângulo azul mede X. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é a metade de X. Então, como é que eu represento? X sobre 2. Mas, como se trata de um retângulo, cada ângulo aqui, ó, dos cantinhos mede 90. Então, esse azul com esse vermelho, ou seja, X sobre 2 mais X, pessoal, a soma desses dois, eles são complementares. Isso aqui tem que ser igual a 90, certo? Porque esses dois aí equivalem a um ângulo de um retângulo, certo? Pra gente facilitar aqui, a gente pode usar o método borboletinha, você pode multiplicar cruzado, ó, lembra que aqui embaixo, aqui tem 1, certo? Aí você multiplica assim, ó, 1 vezes o X é X, 2 vezes o X é 2X, aí o sinal que você coloca no meio é o sinal que está aqui, ó, sinal de mais. E embaixo você multiplica os denominadores, 2 vezes 1, 2, beleza? Então, a equação fica assim, ó, X mais 2X sobre 2 igual a 90, certo? Igual a 90. 2X mais X, pessoal, é igual a 3X. Esse 2 passa pra cá multiplicando, ó, tá sinal aqui de vezes. 2 vezes 90, esse aqui é igual a 180. Qual é o valor de X? Tá vendo esse 3 que está aqui multiplicando? Ele passa pra cá, pro outro lado da equação, dividindo. Ele vai ser o divisor aqui do outro lado, ó. Então, vai ficar 180 dividido pra 3. Isso aqui é igual a 60, certo? Então, veja bem, não é a nossa resposta ainda, tá? Por quê? Porque a questão pede a diferença desse ângulo aqui, ó, menos esse ângulo aqui, de A menos B. Agora, vamos analisar, olha só. O meu X aqui, ó, esse X aqui, ele mede quanto? 60, certo? E esse outro aqui, que é a metade, é 60 sobre 2. Então, ó, 60 sobre 2, isso aqui é igual a 30. Show? Aí você percebe, ó, que esse ângulo aqui, azul, em relação, né, aqui, como aqui eles são paralelos, né? AB e EF são paralelos. Então, esse ângulo aqui, ele é interno e esse aqui é externo. Então, eles são correspondentes. Então, significa que esse A mede 60 graus. Beleza? E esse B aqui, ó, esse B aqui, ele é alterno com esse ângulo aqui, ó, que mede 30. Então, ângulos alternos são congruentes. Então, quer dizer que esse B aqui, ó, a medida desse ângulo B, vou colocar aqui fora, né, pra gente visualizar melhor, é igual a 30. Nossa questão pede o valor de A menos B. O valor de A é 60 e o valor de B é 30. Então, vai ficar 60 menos 30. 60 menos 30, pessoal, é igual a 30. Então, o que você vai marcar aí é a letra C de casa. Beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau.